Rá, 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 rá Ê, sucesso meu B.A.R. e o Raqueiro Ré Ô papá Canta com o Raqueiro Ré Comigo, comigo Sei que é difícil o Raqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei Mas o pai dela vem pedindo pra ela me deixar Por motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade sentada na vida E é que a família dela diz que não me aceita Porque eu sou Raqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda morar na capital É que a família dela diz que não me aceita Porque eu sou Raqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda morar na capital Ô Raqueiro Eu tô no cariota, tem que respeitar a porra Sei que ele cresce com o hackeiro, se apaixona, mas eu me apaixonei Mas o painel é o infinito pra ela me deixar O motivo eu já sei, o campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural, ela faz parte da cidade Já que a família dela diz que não me aceita Porque eu sou hackeiro da zona rural Não vou trocar, eu moro na cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Já que a família dela diz que não me aceita Porque eu sou hackeiro da zona rural Não vou trocar, eu vou pela cidade Ê! Vai dar banda! Eu tô no caro, eu sou hackeiro da zona rural E aí, menino! Já o rar em gravação está comigo Ander os amigos DJ e Fabinho Para o palco Eu tô no caro, eu tô na zona rural Chama da secada do GPS É o vaqueiro porro, eu tô em pé, o ibero E respeitar o suí Para a família Ei meu povo você, em nome de meu parceiro Falcão Carioca A partir de agora pega na mãe ponteira do Piauí, é pra esse pancadão, os pés definidos Bora menino, daço aí, tchau, tchau, bora dançar porramento bobo DJ Fabinho Mas é a quinta vez, que você vem assim do nada Que nós ficava separada, na quinta vez consternou Mas é a primeira vez, que eu conheci outra pessoa Que estou beijando em outra boca, depois conheci você Então me diz por que, quem tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós dois não existe mais nada, desde que você me escolheu Oh para de dizer que eu te traí, meu coração não te pertence mais Solteiro não traz, oh solteiro não traz Oh para de dizer que eu te traí, meu coração não te pertence mais Solteiro não traz Mas é a primeira vez, que você vem assim do nada Que nós ficava separada, que nós ficava separada Mas é a primeira vez, que você vem assim do nada Mas é a primeira vez, que eu conheci outra pessoa Estou beijando em outra boca, depois conheci você Então me diz por que, quem tá me ligando com essa voz de raiva Então me diz por que, quem tá me ligando com essa voz de raiva Que você vem assim do nada, desde que você me escolheu Oh para de dizer que eu te traí, meu coração não te pertence mais Solteiro não traz, solteiro não traz Oh para de dizer que eu te traí, meu coração não te pertence mais Solteiro não traz, solteiro não traz Joga a mãozinha pra cima, todo mundo Vipá, vipá, vipá Seu raquete morro já é do Piauí, menino Tem que respeitar o suído do GP Em nome de Falcão Carioca, tá com o raquete, menino É presente ao meu Nordeste, é Rabu Camana pega, camana pega Tô no Carioca Sucesso, menino Anderson Mix, já rola em gravações, DJ Fabio tá comigo Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que, ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que, ela me respondeu Quero dançar porra beijando Hoje eu mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Eu perguntei o que, ela me respondeu Ela me respondeu Eu perguntei o que, ela me respondeu Ela chegou em mim e me falou assim Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que, ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que, ela me respondeu Quero dançar porra beijando Hoje eu mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudou em mim Porra pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu perguntei Quero dançar porra beijando E foi a noite toda assim Ela grudou em mim Porra pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu perguntei É da Sábia Robeixão Sucesso e tudo, cara Eu perguntei Eu perguntei Eu perguntei Eu perguntei Você é o Brasil Piauí é GP, menino DJ, Fabi Chama da pegada do GP Pegada do GP Você é o povo Piauí é GP, menino Você é o Brasil Piauí é GP, menino Eu perguntei Eu perguntei Eu perguntei Chama da mais uma Pegada do GP Chega pra casa Chega pra casa Chega pra casa Eu perguntei Vai Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor Não pergunte por mim E se me esquecer O nome Só te ver de longe Cara, fiz o que não fiz Você eu não vou mexer Tá doendo lá no fundo Sem você eu não Sigo mais por mim Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Vem! Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale o real Mas eu adoro Não fale mais do meu nome Não me telefone Por favor Não pergunte por mim E se me esquecer Só me esquecer Se eu te ver de longe Vira a cara e fiz o que não fiz Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não Consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo Sem te perdoar Tô falando mal de você E você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Tô falando mal de você E você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale o real Mas eu adoro Aí vai Quem conhece essa Canta comigo assim Vai Show Precisei de mil frases certas Pra te conquistar E uma só errada Pra te perder Eu levei tanto tempo Pra te apaixonar E um minuto só Perdi você Perdi você Perdi você Perdi você Conhece alguém Que jogou fora o diamante Loucura Que péssimo negócio Que péssimo negócio Não tem loucura Eu ganho Perdi você 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 E péssimo negócio, coração, como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por as vezes, ela falou que não quer mais conversar E coração me fala, como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por as vezes, uma aventura por uma paixão E péssimo negócio, coração, como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por as vezes, ela falou que não quer mais conversar Agora dói com essa Agora dói com essa Agora dói com essa Agora dói com essa E aí, formosa do GP Show! Ah, tchau! Vamos na sapa, Ravini Música Tá com medo Chama, 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 chama Eu resolvi para não te procurar Mas hoje não é meu dia só Acendo a porta do celular Não te esqueci, diz como é que pode Você me tirou o coração, eu não te tirei pra mim O ar não apaga, a saudade da gente é o mundo Me ensina, por favor, comete Mas pra te esquecer Acendo a bebe Acendo a sofrer Me ensina, por favor, comete Caramba na porta, Raquel O outro som se deixa Eu resolvi para não te procurar Mas hoje não é meu dia só Acendo a porta do celular Não te esqueci, diz como é que pode Você me tirou o coração, eu não te tirei pra mim O ar não apaga, a saudade da gente é o mundo Amor Caramba em cima, baby Caramba em cima, vou sofrer Me ensina, por favor, comete E faz da gente que eu ensino a xerê Caramba em cima, ô Caramba em cima, vou sofrer Me ensina, por favor, comete E faz da gente que eu ensino a xerê Se é carioca, menino Se é carioca, menino Respeita a empresa Bota na pegada E faz da gente que eu ensino a xerê E faz da gente que eu ensino a xerê Caramba na porta, vai Caramba em cima, eu era só o lanço da mistração E o meu corpo era sua direção Nosso combinado era não legal Caramba em cima, eu era só o lanço da gente que eu ensino a xerê Caramba em cima, eu era só o lanço da gente que eu ensino a xerê Caramba em cima, eu era só o lanço da gente que eu ensino a xerê Tá louco pra me encontrar Então bebe o rei me procura Vou bebe o rei me procura Para o reino branco Eu sei que você tá na altura e que não Se o pé espera o seu coração É chamado para o rei me procurar Para Falcão, Carioc Caramba em cima, eu era só o lanço da distração E o meu corpo era sua direção Nosso combinado era não legal Mas nosso filho falta da cama barrotada Uma roupa me dançada Cheiro de amor doada Cheiro de amor doada Caiu na madrugada, eu rei que tava errada Não tava esperada Tá louco pra me encontrar Então bebe o rei me procura Então bebe o rei me procura Eu tô no carioca, eu tenho que respeitar a empresa, menino Vai dar boa de forró, jefe Vai, 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 bota da pegada, eu vejo Seu raquete por você do Piauí O um do som o Sê-dix Tá com ele Agora eu já vou na gravação Nada eu sumir A música estourada do Piauí A música estourou pro raqueiro aqui em São Paulo Um, dois, três, pisadinho, rap, pisadinho, rap DJ Fabinho, Levaqueiro A música, a música, ó Minha mulher, ele olha Quando acabei de chegar em casa com os meus amigos Era melhor o inimigo pra ver se a minha mãe E a marca de barbó, comecei a bater Sabia o que fala, respirei fundo Ele disse assim Calma, 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 calma Calma, 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 calma Calma, 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 calma Calma, calma, calma Calma, 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 calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, Raqueiro Ouça um sereno Você vai vir, barraba as patas comigo Um, dois, três, pisadinho, rap, pisadinho, rap O Raqueiro com você do Piauí Respeita a empresa Calma Minha mulher, ele olha Quando acabei de chegar em casa com os meus amigos Era melhor o inimigo pra ver se a minha cabeça Tinha marca de batom Comecei a bater Já não sabia o que fala Respirei fundo, olhei pra ela e disse assim Calma, calma, calma 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 Calma, 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 calma Calma, 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 calma Calma, 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 calma Calma, 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 calma Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Chegou uma dorinha, ela piscou pra mim Dudu, perguntou e aí você tem coragem Eu virei pra ela e respondi assim Olha mamãe, é mamãe, é mamãe, é mamãe, quando está aqui Peguei uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe, é mamãe, é mamãe, quando está aqui Peguei uma novinha gostosinha Piscou e mudou, piscou e pegou Piscou e mudou, mãe, meu Deus, que tenta as ruas Piscou e mudou, piscou e perdão Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Chegou uma novinha, ela piscou pra mim Dudu, perguntou e aí você tem coragem Eu virei pra ela e respondi assim Olha eu tava na balada com meu parceiro Dudu Chegou uma novinha, ela piscou pra mim Dudu, perguntou e aí você tem coragem Eu virei pra ela e respondi assim Olha mamãe, é mamãe, é mamãe, quando está aqui Peguei uma novinha gostosinha desse jeito Peguei uma novinha, é mamãe, quando está aqui Peguei uma novinha gostosinha desse jeito Oh, piscou e perdão, piscou e tocou Piscou e picou, mãe, meu Deus, que tenta as ruas E piscou e perdão, piscou e dó Ai, meu Deus, que tenta as ruas небo, que tenta as ruas Eita, menino, sucesso em pisadeiro de luz Fui o forró da bomba com o sondonato E todo mundo dançando, bolinho, bolinho O bem chegou, o manor rinhando Saiu rasgando, salando Outros minutos e o rio puxijando Boa barra do rei, diz que eu sei Tu tá querendo, tá gostando É o rei, rei pro rei O cabocinho, é o rei Tu tá gostando, é o rei, rei pro rei Calma, calma, calma Fui o forró da bomba com o sondonato E todo mundo dançando, bolinho, bolinho O bem chegou, o manor rinhando Saiu rasgando, salando Dois minutos e o rio puxijando O agarrado do rei Luta querendo, luta gojanda O que é o rei, rei pro rei O que é o rei, o que é o rei Luta querendo, luta gojanda O que é o rei, rei pro rei O que é o rei, o que é o rei Dois índio, dois índio, dois índio Oh, aqui é o BOA Um, dois, três, plixadinho DJ Fabinho Chau, vale gravações, tô comigo Sai, Jô, do Piauí Tô tendo a rei na África E o safado não percebe Uma mulher como você É qualquer homem que merece E para a rei na África Parece que ele adivinha o rap Para a rei na África E na hora de sua viagem E você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha barra No seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha barra No seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Jô, Jô, Jô Jô, Jô Mais essa porta, amor A minha barra é da final E o safado não percebe Uma mulher como você É qualquer homem que merece E para a rei na África Parece que ele adivinha o rap Para a rei na África No seu pescoço, agora o seu namorado vai saber que você tem outro No seu pescoço, agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Avento do que eu amava, a vida apresenta Larguei meu cachorro de nome, dó E a vida ligada, o que eu sempre sonhei Larguei meu carro, ralo de nome, truando meu arreio, meu arce, meu reino, irmão Eu acho que não Cidadão é ambiente, é o raqueiro, não Eu acho que não Se for pra ver me desse jeito, não aceito nós Cidadão é ambiente, é o raqueiro, não Eu participo, era o amigo, o saqueiro Cidadão é ambiente, é o raqueiro, e não Cidadão é ambiente, é o raqueiro, não Cidadão é ambiente, é o raqueiro, não Eu acho que não Cidadão é ambiente, é o raqueiro, não Eu acho que não Cidadão é ambiente, é o raqueiro, 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 não Cidade não é ambiente Eu acho que não Se comprar um reino desse jeito Não passei por nós Cheio do mundo, tá um de rio O meu pai dispara, o meu jogueiro Saudade da minha, a tira ou riola E do mochigando que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra radeiro não Eu acho que não Se comprar um reino desse jeito Não passei por nós Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra radeiro não Eu acho que não Já não tem nada do jogueiro Aquele bote farra-me Bota da pega Não vai pra radeira Já para radeiro não Tchau, tchau, tchau